Deus tem sonhos pra você Sonhos tão reais Sonhou um reino pra Davi Camponês, ele não foi mais É que o pastor de ovelhas também sonhava Os sonhos que Deus lhe desejava Foi assim com José Do fundo do poço ele saiu Um moço simples que com coragem sonhou Em ser governador Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impertuosa também pode cair Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus Pra você vão cumprir Foi assim com José Do fundo do poço ele saiu Um moço simples que com coragem sonhou Em ser governador Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Esse sonho Deus te fez sonhar Pode o vento mais forte Pode o vento mais forte soprar Pode o vento mais forte soprar E a chuva impertuosa também pode cair Sua casa não vai desabar Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus pra você vão cumprir Mas o sonho não pode acabar Esse sonho Deus te fez sonhar Se vier temporal contra ti Tenha fé, você vai resistir Pode o vento mais forte soprar E a chuva impertuosa também pode cair Sua casa não vai desabar Sua casa não vai desabar E as promessas de Deus pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir Pra você vão cumprir